Vem aí, a Black Weekend, uma Black Friday em dose tripla pra você, nesta sexta, sábado e domingo, aqui no Ponto Novo do Jardim Almira e no Ponto Novo do Jardim Novo. Vale lembrar que as ofertas estarão em desconto pra você no aplicativo Mais Descontos e podem chegar a 60%. Isso mesmo, você não ouviu errado não, 60% de desconto! Black Weekend e Ponto Novo Supermercados, Jardim Almira e Jardim Novo, vem correndo aproveitar, nesta sexta, sábado e domingo, esperando você, Ponto Novo, onde é gostoso comprar!